Agora nós vamos pedir uma gentileza E a gente vai ficar muito feliz, de verdade Se todos vocês atenderem o nosso pedido, tá bom? Vou pedir primeiro pro Beto apagar todas as luzes aqui Pode apagar tudo E vou pedir pra todo mundo que tiver um celular com lanterna Ligar a sua lanterna e iluminar a Pandora Nesse momento vocês Estão convidados a nos iluminar aqui no palco Pra gente falar dessa próxima canção Que é uma das mais belas canções da história Uma canção de 1994 Levanta a lanterninha pra cima então Pra entrar bem no clima E vem com a Pandora ao som de Forno Blondes E pode balançar assim, ó E vem com a Pandora E ainda estou tentando encontrar um barco, Baby, o amor para o meu destino. Eu percebi rapidamente quando eu sabia que o mundo era feito, Eu estava tentando encontrar um barco, E o amor para o meu destino. E então eu crio às vezes, When I'm lying and begging to get it all up What's it, Marguerite? I'm feeling a little peculiar And so I wake in the morning and I step outside And I take a deep breath when I get real high And I scream for the top of my love What's going on? Eu quero ouvir vocês agora! And I say Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I say What's going on? You're just now! And I say I say What's going on? And I say Hey, 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 yeah Hey, hey, hey Hey, hey, yeah I say Hey What's going on? Com uma salva de palmas pra vocês Obrigado, galera